Olá meus queridos e nobres amigos, como estão vocês, tudo bem? Hoje para quem procura um micro-ônibus barato, vamos ver aí um carro do ano 2000, modelo também 2000 A pedida é 25 mil reais, dá para fazer um ótimo motor casa para quem está procurando também Esse daqui trata-se de um Buscar, carrinho bem difícil de encontrar essa configuração Veículo pelo que se vê, parte de lataria está relativamente até bem alinhado Perceba o tanto que ele passa de carroceria para trás do rodado traseiro ainda este veículo Uma única porta de acesso que fica ali bem atrás do rodado dianteiro Porta do estilo pantográfico já abrindo para as laterais Painel dianteiro, painel frontal pelo que se vê bem cuidado Vamos a alguns detalhes, perceba que está faltando ali o limpador de para-brisa Lógico, algo simples de resolver com certeza Segundo o anunciante, pode levar o mecânico Pneus está tudo bom, segundo a descrição do anúncio Vamos ver agora essa foto do painel traseiro, alguns detalhes no para-choque É preciso ver pessoalmente, principalmente um valor aí de 25 mil O pneu está bem abaixo da tabela, logicamente o veículo está abaixando ultimamente Mas nem tantos valores, é preciso tomar muito cuidado Pneu pelo que se vê, está até relativamente bem calçado de borracha Este veículo aqui, ele possui ao total a capacidade dele é 28 lugares Segundo a descrição do anúncio Nós não vamos ter aqui, ou seja, não foi colocado pelo anunciante Fotos da interna do carro Apenas essa daí, que está passando foto da externa do veículo Detalhe na lateria, é preciso ver Preciso ver realmente questão de documentação Como está, se está tudo ok Por isso é necessário um exame presencial Mas de pneus, ele está muito bom mesmo Tanto os pneus dianteiros aí que estamos vendo Como o traseiro que já vimos A pedida, você já vira, está pedindo 25 mil reais no carro Esse está lá em Cruz das Almas, querido estado da Bahia Contato tem um link embaixo, é só clicar, vai diretamente ao anunciante Só tomem cuidado, não se empolguem com nenhum anúncio, principalmente internet Tem muitos golpes por aí, é bom tomar cuidado tanto quem compra como também quem vende Nunca mande dinheiro antes Caso clicar no link procurando e não encontrar, é porque já venderam Quando vende o próprio anunciante É quem retira o contato das plataformas que haviam anunciado 25 mil é a pedida Bom mesmo o carro, a plataforma Para fazer um motor casa Agradeço a todos vocês Um grande abraço Deus abençoe Agradeço a todos vocês